Chegou a hora de falar de moda bonita, elegância para os homens e para as mulheres. Estamos na HIC e tem promoção para o Dia dos Namorados. Tudo bem, Bia? Tudo ótimo. Conta pra gente o que tem de novidade. Novidades para os namorados, namoradas. Temos a coleção nova de inverno. Jaquetas, blusinhas, blusas de inverno masculina, de linha. Tudo esperando para o seu amor. Bom, e eu vi blazers lindos, né, para as mulheres. Meninos, isso mesmo. E as cores da moda, hein, agora, tem promoção. Mostra aqui pra gente, ó. Camisetas básicas, essa todo homem gosta, hein? Quanto você vai fazer, Vista? R$ 22,00. E tem também, ó, polos e camisetas. Seu amor vai ficar lindo aqui, hein, quanto? R$ 19,90. Gostou? Aqui você apresenteia com bom gosto e economiza muito. Onde fica a Garcia? Rua 9 de Julho, 510. Telefone? 3-6-4-4-24-7-6. Quer presentear o seu amor aqui em Birigui? O endereço certo é a Gaicia. A loja que te veste bem todos os dias. E claro, também no Dia dos Namorados. Apaixone-se ainda mais aqui.